Como é que é o seu nome, comatente? Jugué, senhor. É. Pinto. Ô, louco, por que você não mudou? Não tem como. Hã? A gente falou que não pode. Não é melhor mudar? É, ok. Agora, vem cá, tudo bem. Alguém fica tirando sarro de você, alguma coisa? Não, senhor, só as vezes que bateria, assim, só entrevista. É, mas tranquilo, né? É, eu gosto. É, então tá bom. Não, é isso aí. Mas poderia mudar? Então, olha, é que não pode ter duas pessoas com o mesmo nome. Qual o seu primeiro nome? É Márcio. Márcio, Márcio do quê? Márcio Ivan Pinto Júnior. Márcio Ivan Pinto Júnior. Então, não pode ter dois soldados com o mesmo nome, né? Certo. Mas se escolheram, é igual eu. O meu nome é Marco Aurélio Roda. Escolheram o Roda. E acabou ficando, entendeu? Tudo bem, né? Vai fazer o quê, né? Se desse a oportunidade de mudar, você mudaria? Eu mudaria, sim. Pra qual? Pra Júnior. Júnior, soldado Júnior. É melhor, né? Eu ia brincar, mas tá bom, né? Eu mesmo, olha o que eu olhei assim, o senhor pra lá e pra cá. Eu fui pra minha esposa falando, eu tô achando que o Roda, porque ele não para. É, é, é. Ele tá em todo canto ele tá, eu acho que por isso que é o Roda. É porque tem que ser rápido. Ele também é isso mesmo, a Roda. Vamos tirar a foto? Vem cá, vem desse lado aqui pra nós fazermos aquela... Ai, esqueci dele. Segura, segura. Vamos tirar, todo mundo, tá? Vamos tirar. Segura aí, todo mundo. Faz assim, isso. Aí, vem cá. Vem cá, vem cá, guerreiro. Vem cá, guerreiro. É o próximo terreno. Isso, esse é o próximo da filha. Tá com o quanto, Ana? 15. Hã? 15. Dá tempo de respirar. Claro, vem desse lado aqui pra nós fazer aquela foto. Isso, aqui, ó. Aqui, claro que eu tiro. Aqui é o mestre dos mestres. Hã? 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 Hã?